Não é preciso ser bombeiro para dançar este mundo fiado Basta ter um peçoteiro e o rico não haveria sentado Não é preciso ser bombeiro para dançar este mundo fiado Basta ter um peçoteiro e o rico não haveria sentado E os meus olhos são as mãos do ar E os meus olhos são as peças do chão O rabinho por atrás Não tem nada a saber Põe as mãos no ar Vamos lá a dançar Os pezinhos a bater O rabinho a mexer Põe as mãos no ar Vamos lá a dançar Os pezinhos a bater O rabinho a mexer Põe as mãos no ar Vamos lá a dançar Os pezinhos a bater O rabinho a mexer Põe as mãos no ar Vamos lá a dançar Os pezinhos a bater O rabinho a mexer Põe as mãos no ar Põe as mãos no ar E os meus olhos são as pezinhos a bater O rabinho a mexer Põe as mãos no ar 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 Obrigado.